Eu quero começar o vídeo de hoje com um agradecimento Olha o presentaço, deixa eu ficar mais contra a luz aqui Olha o presentaço que eu ganhei do meu amigo Dante Charizard Radiante, Charizard Shiny, molecada A carta que todo mundo tirava, menos eu E eu ganhei de presente aí do Dante, cara Sem palavras pra agradecer, Dante, muito obrigado, irmão Já começa o vídeo de hoje, mandando um abraço pra você Valeu demais, Dante, é nóis mesmo, maninho Tamo junto, já vou colocar no eslivão aqui também E ele mandou junto também de presente Aqui um pacotinho de sleeve da família Charmander aí Japonês, rapaziada, que isso, cara Pô, Dante, sem palavras, irmão Muito obrigado e com esse grande abraço pro meu amigo Dante A gente chama a vinheta Rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai ter algo muito legal Que é basicamente uma Misterbox, né Não é bem uma Misterbox, não é como se fosse uma Misterbox aí Que a gente ganhou de presente, tá Um inscrito aqui do canal, que é o Matheus Ávila, tá Ele e o seu irmão Eu só tô esperando ele confirmar o nome do irmão dele Porque eu conversei diretamente com ele Eu já falo aqui, tá Mas o Matheus Ávila e o irmão dele Eles tinham bastante cartas E ele falou assim Caion, a gente quer te dar essas cartas de presente, cara Ajudar aí nas suas coleções Ajudar aí no andamento e tal Então muito legal Desde já que agora eu quero agradecer de coração Meu muito obrigado pro Matheusão aí E pro irmão do Matheus, tá Tamo junto demais, é nóis A gente vai abrir junto aqui Eu já abri, ó, já tirei tudo aqui, ó Já vi aqui, certo É o seguinte, pessoal A maioria das cartas aqui A grande maioria É aquilo que eu falei no vídeo anterior Que eu mais tô atrás Se você assistiu o meu último vídeo, né O vídeo anterior de TCG Eu falei que nesse momento aqui O meu foco total É em completar as cartas comuns E na sua versão normal e foio Ou normal e reverse foio, né Porque é bem difícil achar perfeito do jeito que eu gosto, né A maioria das cartas é complicado, né Então eu vou até mostrar um exemplo a vocês Esse Dragonite que eu comprei em uma loja Chegou hoje aqui em casa Mas aí, ó Já vem Quer ver? Ó Já vem com a droga do pontinho branco Algum cantinho desgastado Aqui também tá um pouquinho Tá vendo? Então é complicado Então é o que eu falei no último vídeo, né As cartas ultra raras O pessoal guarda já com mais carinho Essas cartas aqui Acaba ficando cheio dessas coisas Por isso que é difícil Então nossa meta nesse momento aqui Nosso objetivo Nessa etapa da minha vida É fechar as coleções As cartinhas comuns E reverse foio das coleções aí, né O quanto antes Antes que essas cartas sejam estragadas, né E aí o Matheus aqui, rapaziada Ele que viu o nosso último vídeo E ele tinha Bastante cartas aí que ele queria, né Passar e tal E ele falou Caião, vou te mandar de presente aí Vai ajudar nas suas metas Nas suas coleções Então muito legal E eu já dei uma olhadinha por cima aqui Ó As cartinhas dele estão perfeitas, moleque Aí sim, tá Então desde já Muito obrigado aí O presente do Matheus Fico muito feliz Ó Essa coleção aqui É uma coleção que eu não tenho muita coisa Então tenho certeza Que essas cartas aqui Vão nos ajudar muito Eu já vou até colocar em sleeves também, tá A gente vai ver tudo isso Hoje Aqui e agora Então desde já Obrigado Matheus Irmão do Matheus Estou esperando me responder, hein Estou falando com ele no Instagram aqui Não me respondeu o nome do irmão ainda Para eu agradecer junto aqui Mas já já eu agradeço junto, tá A gente vai ver tudo aqui Então a maioria das cartas São cartas comuns Na sua versão normal Reverse Foy A gente vai ver junto E aqui deve ter algo Um pouco mais Zica Porque tem um bilhetinho aqui React, please Então com certeza Vamos reagir aqui agora Então desde já Obrigado E vamos lá É bastante coisa, rapaziada Então eu vou começar fazendo o seguinte Já pegando as cartinhas aqui Que estão tudo perfeitinho Show de bola E eu vou separando por coleção, tá Então essa coleção aqui As cartas que estão mais em cima Eu já vou pegando tudo E vou colocando em sleeve O que eu faço sempre é o seguinte Peguei a carta Conferi Da mesma coleção Beleza Hipopotas aí Mesma coleção Dá aquela conferidinha Tudo perfeito Maravilha Coisa linda Nós já põe aqui Num sleeve Ok Opa É aqui A gente já põe num sleeve E vai separando aqui Já por coleção Rapaziada Aí depois Que eu separar por coleção Eu mostro tudo pra vocês Que veio aí Porque senão O vídeo vai ficar Uma hora e meia aí, né E aí a gente dá um react Monstro aí Na Na parte ali Que ele pediu um pouquinho Mais de atenção Aí rapaziada Já tô colocando aqui Tudo em sleeve Show E o nome do irmão É Gabriel Então muito obrigado Gabriel também Tamo junto irmão E eu também já tô Com o meu fichário aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Esse é o fichário Dessa primeira coleção Darkness A Blaze Que é Escuridão Incandescente Até tem a capinha Que já que eu sempre faço É bastante carta Rapaziada Como vocês podem ver Eu tenho poucas Então acredito Que vai nos ajudar Demais Cara Show de bola Aí rapaziadinha Várias cartas aqui ó Também de Rebel Clash Pokémon GO Coisa linda Tô separando aqui Por coleção Rapaziada Uma pausa aqui Enquanto ainda estou Separando por coleções Ele mandou várias cartas Dessa coleção aqui Que eu não conhecia É a primeira vez Que eu tô vendo Eu pesquisei aqui Uma coleção chamada Unbroken Ponds Deve ser Alguma coisa Quebrados Não sei se é Elos Alguma coisa Mas sabe o que eu achei legal As artes Olha que legal esse seal Que legal esse glamial Aqui ó O Miss Drivos Eu achei muito da hora Muito bonita As artes dessa coleção Eu não tinha nenhuma carta Não tenho nem fichada Nada Então muito legal Tem um router também Que eu achei lindo Só que eu vou mostrar Pra vocês depois Que tá pro meio aqui Mas olha que da hora É umas artes Digamos assim Bonitinha Olha esse Dodril Que massa Muito legal Rapaziada A gente terminou agora De arrumar Darkness A Blaze Então tem Não sei se não vão conseguir ver Mas tem um bolão Lá E eu já coloquei No meu fichário Aquelas que eu não tinha E aí pessoal Sobrou Essas daqui De outras coleções Um bolão também Aqui tem Eclipse Cósmico Tem aquela outra Que eu falei pra vocês Tem Rebel Clash Tem bastante coisa aí Que eu vou separar Depois também Mas eu quero pular Com vocês aqui agora Para as Provavelmente Reverso Foil Aqui Ok Aqui são várias cartinhas Rapaziada Que ele também Que orgulho Quem protege Bonitinho As cartinhas Reverso Então vamos dar uma olhada Com vocês aqui Em todas as cartas Reverso Cara Essa coleção aqui Não sei qual é Que da hora Um Sceptile Foil Né Aqui ó Essa daqui A gente não tem Tem mais de uma Aqui será Acho que tem Clã Ó Vamos passar rapidinho Aqui Depois eu vejo As que tem mais de uma E um saquinho Ó Eclipse Cósmico Aqui ó É a Darkness Ablaze Que a gente tava vendo Então talvez tenha Várias dela aqui Show de bola Aquela coleção Que eu falei pra vocês Muito bonita Já tem aqui Um Togukiz Caraca Olha que da hora Pokémon Go Aqui também Darkness Ablaze Bacana Lost Origem Show Nossa rapaz Ó Esse Tauron Tenho certeza que eu não tenho Acabei de passar ali Também não tenho Várias aqui eu não tenho Tá Pokémon Go Motrizão Clãzinha Nossa Que da hora Rapaziada Que alegria Não tenho Que alegria Que me dá Ver Cartinha Reverso Holográfico Bem cuidado No saquinho Cara Show Vamos abrir aqui ó Um que tem Mais cartas Deixa eu só tomar O máximo de cuidado Possível aqui Pessoal Eu acho que eu vou ter que Rasgar esse saquinho Pra conseguir tirar elas Eu vou fazer o seguinte Pra não prejudicar a carta Eu vou aqui rasgar o saquinho Rapaziada Porque de qualquer forma Agora eu vou colocá-las no sleeve Né Ó Realmente ó São várias Da mesma coleção Aqui ó Coisa linda Ah não Aqui é duas coleções Esse WinPod Inclusive eu não tenho Ele mandou dois Que benção Aí ó Perfeitinho Ó moleque Caraca mano Que alegria Rapaziada Que alegria Ver essas coisas Tá Vamos passar as outras Com vocês aqui também Ó Também não tenho Carta promo Não tenho Silvio Pokémon Go Não sei Acho que eu tinha Cara Eu sei que eu tenho um Se eu tivesse o reverso Completou aqui agora Se eu tiver alguma coisa É igual Não tenho Eu acho Ó Mais uma promo Aqui muito legal Rebel Clash Pokémon Go Suicu Uuuuh Não tenho Não tenho Não tenho Olha que carta linda Mano Da Starmy Rapaziada Ó Eu tô passando Com vocês aqui Todas as Reverso holográfico E holográfico Que ele mandou Mas tem alguns Ó Não tenho Mas tem alguns Pacotinhos Que tem várias E eu preciso tirar Aqui Abrir e separar Tá Então é o seguinte Pessoal Agora todas essas Cartas Todas elas Tanto as que estão Sozinha Quanto as que Ó Rupa Não tenho Olha Caraca Ele mandou até Ele mandou até Coisa mano Match Battle Que da hora Vem Ó Seguinte O que eu vou fazer agora Todas essas Eu vou colocar Cada uma Em um sleeve Show de bola Bonitinha E separar Por coleção Também Rapaziada Que loucura Ele mandou Aqui ó Todas as holográficas De match De match Battle Que da hora Caraca Irmão Que presentaço Cara Caraca Que presentaço Irmãozinho Rapaziada Já coloquei Aqui em sleeves E eu quero Chamar atenção Pra algumas Coisas Aqui Tipo Essa Olha Esse Arctrozote Reverso Holográfico Vocês não tem noção Do quanto seria difícil Conseguir uma carta Dessa pessoal Igual eu falei Pra vocês No vídeo anterior Né Cara A gente tem que Valorizar muito Olha aqui ó Essas cartas Raras Sabe ó O Blaziken É raro Então tem ele aqui Reverso Holográfico E Holográfico O cara mandou Os dois Que coisa linda E a gente vai vendo Aqui Olha que carta Linda Olha que carta Maravilhosa Então Vocês não tem noção Do quanto esse bolo Que me deixou feliz Demais 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 Porque é tudo Carta foil Ou reverse foil De cartas aí Que De várias coleções Né E das cartas comuns Das coleções Olha esse aqui De eclipse cósmico Também O emboar Mano Sensacional Cara Sensacional De verdade Todas essas aqui Estão maravilhosas Rapaziada E ó Esse cavaliar aqui Peraí que eu acho Que eu tô com dois Deixa eu colocar um ali Opa Peraí Põe pra cá Então enfim Rapaziada Nossa Véi Pra mim Essa daqui Já foi a melhor Parte do presente Tá Eu sou apaixonado Nessas cartinhas Foil Reverso Foil Que eu sei Que vai ser Muito difícil De eu conseguir Elas Pra mim Pras minhas coleções Rapaziada Então Pô Muito legal Sério Vocês não tem noção De como é difícil Fechar uma coleção Reverso Holográfico E tal Que legal Que legal De verdade Isso aqui Foi um presentaço Demais Aqui ó São algumas Que eu coloquei No plastiquinho maior Que são algumas Que eu já tenho Essas eu já tenho Ou tem repetida E agora A gente vai aqui Ao principal Que ele falou React please Vamos ver o que tem Aqui Já tô vendo Uma reverse foil Aqui ó De Pokémon GO Que é um dito Já temos um spoiler Aqui Um ditozinho Legal Rapaziada Vamos então reagir Aqui A A parte Que ele mais pediu Aqui do presentão Bora lá Eu tô até com uma Peguei até uma mesinha Pra colocar meu fichário Aqui Vamos lá pessoal Ó Que legal Ele colocou um Ó É um dito Que legal Que legal Que legal Que bacana Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos reagir A um por um Tá Aqui ó O selinho do dito Ó É um dito Então aqui ó Tem o dito Do Pokémon GO Essa carta aqui Pessoal É Aparenta ser um biduf Mas você puxa ela assim Ó É um dito Tem vídeo aqui no canal Mostrando isso Tá Então aqui tem um ditinho Aqui tem um outro ditinho Caraca Que legal Ele mandou os dois ditos Do Spinarak também Aqui Opa Galeriazinha Galeria de treinador Coisa linda Obstagum de Galar Uh Raulutia Radiante Moleque Opa Caraca Ele mandou outra rara também Gente Salamence V Max Moleque Aqui ó De Darkness Darkness A Blaze É né É né Rapaz Pega esse Salamence Vimex Que isso Clã Mais outra rara Sem Nossa Não sei falar o nome Não sei falar o nome Sentir Scorch Sentir Scorch V Uh É um lotezinho De outra rara Clã Ai O Vimex Ele mandou V O Vimex Mano Cara Vai andar muito Minha coleção Caraca Clã Mewtwo Caraca Moleque Mandou Mewtwo 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 Monstro Clã De Pokémon Go Essa carta É linda Demais É maravilhosa Essa carta Olha o Scissor V Que carta top Caramba Scissor V Rapaziada Também de Darkness A Blaze Vem Rebel Clash Aqui Milotic Milotic Caraca Mano Slombro De Galar Meu Irmão Nossa Mas nem se nós Comprar umas 5 6 Booster Box Não tira tudo isso Em outra rara Você tá maluco Irmão Que isso Cara Ô Loco Ô Loco Carta Inteirinha Texturada Full Art Rapaziada Round 1 V Round 1 V Full Art Nossa Que carta linda Mano Caraca Que carta linda Vem Vocês tão vendo Uma zondinha Aqui ó Mas é do plastiquinho Tá Eternatus V Eternatus Mano Que que é isso Cara Mateusão Do seu Vem Que que é isso Irmão Que presenta Ô Eternatus Vimex Clã Eternatus Vimex Conkeldur Mais um Que eu não tenho De Pokémon GO Todas essas Eu não tenho Tá Mas de Pokémon GO Tô acabando A coleção E Conkeldur É uma das Que faltava Pô Mentira Zoroark Que isso Meu tio Viastro Mentira Não Mentira 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 Não é possível Que isso Cara Ô Mateus Que isso Irmão Nossa Agora Fiquei até Sem palavras Caraca Meu tio Viastro Rapaz Pokémon GO Também não tinha Que que é isso Irmão Calyrex Calyrex Vi mais Outra rara Willow Também não tinha Também não tinha Mano Caraca Cara Eu tô fechando Pokémon GO Rapaziada Eu tô fechando Pokémon GO Uou Rainbow Butter Free VMAX Rainbow Que isso Cara E o Centicorche Rainbow Também Mano Do céu Se eu fosse Comprar tudo isso Aqui Eu ia precisar De um ano Que que é isso Mateusão Irmão Não acredito Cara Que presentaço Extremo É esse Brother Que que foi isso Mano Na moral Olha essa carta Rapaziada Que que é isso Pelo amor de Deus Esse full art Monstro Rapaziada É uma das Rainbow Mais lindas Que eu já vi Na minha vida Mano Mano do céu Olha esse Eternatus VMAX Rapaziada Isso aqui é maluquice Se você me falar Que essa não é uma das cartas Mais lindas Que você já viu Na sua vida Você tá maluco Na moral Na moral Na moral Cara Que isso Mateusão Honestamente Irmão Não sei nem o que falar Sem palavras Vamos ver de novo Essas ultra raras Aqui Irmão Eu realmente Não sei nem o que dizer Tá Não tenho nem palavras Pra agradecer Esse presente Absurdo Irmão Esse presente Absurdo Tá Eu já tava feliz Da vida Eu já tava pulando De alegria Aqui com as cartas Reverso holográficas Você vem ainda Com esses monstros Aqui Essas ultra raras Absurdas Brother Que eu não sei nem O que dizer Mano E Cara O andamento Que deu Nas minhas coleções Aqui De Dark Nisa Blaze De Rebel Clash De Pokémon Go Foi demais Irmão Então assim Brother Muito obrigado Muito obrigado Mesmo a você E seu irmão Gabriel Muito obrigado De coração Obrigado mesmo Que Deus abençoe Muito a vida De vocês E que vocês Consigam coisas Muito maiores E melhores Na vida de vocês Sejam muito Recompensados Porque olha Sem palavras Sem palavras Mesmo Tá Não sei nem Nossa Sem nem O que falar Cara Brigadão mesmo Obrigado De todo Coração Irmão Que sensacional Que sensacional Que espetacular Incrível Realmente Assim Incrível É rapaziada Tem coisa Que acontece Na vida Da gente Que a gente Nem acredita É incrível Incrível mesmo Assim Eu tô sem palavras Pra esses presentes Aqui Tá Então assim Pra fechar Aqui o vídeo Eu quero mandar Um grande abraço Pro meu amigo Dante Dante Muito obrigado Por aquele Charizard Radiante Maravilhoso Irmão Nossa Cara Esse Charizard Alegrou O meu Sábado Irmão Foi show De bola Demais Esse presentaço Do Dante Desse Charizard Monstro Também quero Agradecer Demais Aqui ao Matheus E ao Gabriel Muito obrigado Por esses presentaços Como eu falei Ali cara Eu já tava pulando De alegria Dentro de mim Assim Feliz da vida Com aquele monte De Reverse Foil Que vai andar Muito em minhas coleções Olha que vem Essas outras raras Aí eu nem acreditei Cara Que que é isso De verdade Sem palavras Gente E também quero agradecer O meu amigo Ale Que também mandou Um book O Ale E o Pescara Que eu vou agradecer Agora Também me mandaram Dois book Grandes O Alezão Mandou um book Que a gente também Aproveitou Várias Reverse Foil Então grande abraço Pro Ale Muito obrigado Ale Tamo junto Irmão E o Pescara O Pescara Também mandou Muita carta Reverse Foil Pra mim As do Ale E do Pescara Eu já mostrei Tudo em live Por isso que não tem Vídeo aqui Foi em live Mas 95% Da minha coleção De estrelas radiantes De Reverse Foil Foi tudo o Pescara Que me deu Então muito obrigado Dante Muito obrigado Matheus e Gabriel Muito obrigado Alesão E muito obrigado Pescara Por todos esses presentes Que tem andado Muito as nossas coleções E com certeza Pra sempre Serão guardados Com muito carinho Em fichário Folha da Central Eslivinho Eslivão Tudo coisa linda Com muita alegria Beleza? Gente obrigado mesmo Por tudo Tamo junto É nóis E valeu também Você que assistiu Aqui o vídeo Até o final Grande abraço A todos vocês É nóis demais Quem puder Se inscrever No canal Eu te agradeço Muito Fiquem com Deus Um forte abraço Até a próxima Valeu É nóis Fui E tchau